E aí DJ White, vamos começar o mandrelão Esse é o DJ Pissan, tá barulhando a favela de ponta a ponta, caralho Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulher Depois, depois que toma bala, ela perde a frescura Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na xota, o DJ o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda, tropa do baile o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda, ela encaixa a piroca na xota Pela encaixa a piroca na borda Hoje eu vou passar sarrando no botão dessa putinha Vira xareca menina, taca bundinha menina Hoje eu vou passar sarrando meu piro na tua putinha Vira xareca menina, taca bundinha menina Hoje eu vou passar sarrando meu piro na tua putinha E aí DJ White, vamos começar o mandrelão Esse é o DJ Pesan, tá barulhando a favela de ponta a ponta, caralho Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulher Depois, depois que toma bala, ela perde a frescura Depois que toma bala, ela perde a frescura O DJ e o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda, tropa do baile o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda Pela encaixa a piroca na xota Hoje eu vou passar sarrando no botão dessa putinha Vira xareca menina, taca bundinha menina Hoje eu vou passar sarrando meu piro na tua putinha Vira xareca menina, taca bundinha menina Hoje eu vou passar sarrando meu piro na tua putinha